Olá, estamos de volta na TVNBR pela Rede Nacional de Rádio com cobertura da sessão da Câmara Federal que analisa o pedido de impedimento da Presidenta. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias que acompanha os trabalhos do Congresso Nacional. Thaisa, como estão os trabalhos agora? Bom dia, Luciano. Os deputados já estão há mais de 40 horas seguidas discutindo o relatório sobre o pedido de impedimento do mandato da Presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento, eles se manifestam individualmente no plenário da Casa. A discussão começou na manhã de sexta-feira e teve a primeira parte dedicada à manifestação dos partidos. Essa parte da discussão só terminou na noite de ontem. Todos os partidos com representação na Câmara dos Deputados puderam falar no plenário da Casa. Eles tiveram uma hora e a possibilidade de escolher até cinco oradores. A sessão em que os deputados vão votar se aprovam ou não a abertura do processo de impedimento da Presidenta Dilma Rousseff está marcada para as duas horas de hoje. Os votos serão feitos alternando os estados do norte e do sul do país. É com você, Luciano. Obrigado, Thaisa, pelas informações ao vivo aqui na NBR e na Rede Nacional de Rádio. A noite de sábado foi movimentada na sessão para debater o processo de impedimento. O repórter Ricardo Carandina acompanhou. Esta já é a sessão mais longa da Câmara. Começou às cinco para as nove da manhã de sexta-feira e só deve ser encerrada entre nove e dez horas da manhã deste domingo depois de mais de 48 horas. No início dos debates, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fez a defesa da Presidenta Dilma Rousseff. Este processo teve início num ato viciado, num ato nulo, em questão que ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que foi um ato do senhor presidente da casa, Eduardo Cunha, que hoje a dirige, em retaliação ao fato do partido da senhora Presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Esta retaliação viciou este ato e é fato notório. E eu só vou invocar um testemunho, um único testemunho, desse desvio de poder. E o testemunho foi do homem que me antecedeu na tribuna, o professor Miguel Reale. Logo após a aprovação da decisão de sua excelência, o presidente Eduardo Cunha, abrindo o processo de impeachment, declarou à imprensa o subscritor da denúncia, o professor Miguel Reale, abre aspas, foi chantagem explícita. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara, documentada pela imprensa e testemunhada de público pelo próprio subscritor dessa denúncia. Isto foi feito. Não se trata, portanto, da questão de suspensão. Não se trata da questão de impedimento. Se trata do uso de uma competência legal, distorcida, viciada, ofensiva às razões pelas quais ela deveria ser exercida. É esta questão que nós temos na defesa do Guido. É nula a abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei, houve uma violência ao Estado Democrático e de Direito, porque ameaça, retaliação não é fator decisório para afastar um presidente da República. Logo depois começaram as intervenções dos partidos por ordem de tamanho da bancada, da maior para a menor. Cada um teve uma hora para se manifestar, tempo que pôde ser dividido entre até cinco deputados. A coisa mais importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que apenas o que deve ser considerado são os fatos relativos a 2015. Eu vi muita gente falando aqui da campanha eleitoral, de pedaladas em 2014. Não é isso que será votado. Estará sendo votado apenas o juízo sobre 2015. Em Z, seis decretos de abertura de crédito suplementar e atrasos no repasse de recursos para o Banco do Brasil relativos ao Plano Safra. Então, vejamos exatamente isso. Primeiro, seis decretos. Eles constituem crime de responsabilidade contra a lei orçamentária? A resposta é não. E por que não? Porque a lei orçamentária permitia que eles fossem baixados se a meta fiscal fosse atingida. E a meta fiscal, isso está no artigo 4º da lei orçamentária. E a meta fiscal foi atingida, porque esta Casa aprovou o projeto de lei nacional número 5, PLN 5, que alterou a meta fiscal do ano passado. E a meta que se verifica ao final do ano foi atingida. Portanto, os decretos não representam crime de responsabilidade. Mais do que isso, o TCU passou a considerá-los indevidos, irregulares, ilícitos. Perfeito. O TCU tem o direito de mudar seu entendimento. Mas os efeitos dessa mudança de jurisprudência, deputado Patrôs Ananias, só se fazem sentir dali para a frente. Não é possível fazer a lei retroagir para prejudicar. Dos 25 partidos com representantes na Câmara, apenas um, o PEM, não usou o tempo a que tinha direito. Nessa fase, os líderes também puderam se manifestar. Foram cerca de 250 discursos no total. Eu não sou do PT. Eu sou do PT do B. Mas gosto de vocês ou não, quem colocou filho de pobre para estudar medicina foi o PT. Quem colocou pobre para andar de avião foi o PT. Quem evitou saques nas secas do Nordeste foi o PT. Se tem algum governo com cheiro de povo na América do Sul, são os ventos da América do Sul. Eles começaram a soprar com o Che Guevara, quando o Che foi para Cuba, deputado Patrôs, enfrentar a Fulgêncio Batista e derrubar aquela ditadura. Os ventos da América do Sul começaram a soprar, dizendo o seguinte, nós não podemos continuar com tanta gente na miséria. E foi o PT, os ventos da América do Sul, que tiraram 40 milhões de pessoas da linha de miséria desse país. Por volta das 7 horas da noite deste sábado, começaram os pronunciamentos de deputados que se inscreveram para falar individualmente. A lista inicial tinha 249 parlamentares, mas aproximadamente 60 retiraram o nome da lista para encurtar a sessão. Cada um tem direito a três minutos para se manifestar. Nós temos muita tranquilidade em dizer que a admissibilidade não vai passar por tudo que nós temos avaliado, conversado e trabalhado. E é bom que a gente diga isso para a sociedade brasileira, para os movimentos sociais que nos emocionam nas ruas e para que a gente tenha clareza para quem está hoje na defesa da democracia de ter o conforto e a tranquilidade de manter o seu voto. para que não haja um golpe nesse país. A Dilma não está em nenhuma lista de investigação, a Dilma não está em nenhuma lista de propina, a Dilma está sendo vítima da maior fraude jurídica e política da história do Brasil. E nós estamos aqui resistindo, estamos na resistência democrática. E eu quero dizer para o povo brasileiro que este é meu país, este é nosso Brasil, esta é a nossa bandeira. E pelo amor à pátria e pelo amor ao povo, eu vou aqui defender a democracia. E amanhã eu vou votar com o Brasil. Eu vou dizer não ao golpe nesta casa. Eu vou dizer não ao golpe ao povo brasileiro e conclamar o povo para lutar e para vir festejar a vitória da democracia. E o ministro da Advocacia Geral da União comentou o pedido de investigação feito por partidos da oposição que questionaram a Polícia Federal a transferência de terras da União ao Amapá e nomeações publicadas no Diário Oficial. Segundo José Eduardo Cardoso, não há ilegalidade nessas nomeações do governo federal que tem toda a legitimidade para nomear cargos que permitam a formação de uma nova base governista. E também não há nada de irregular em relação ao decreto presidencial que transfere terras da União para o Amapá. Sobre essa questão, a assessoria da presidência já havia informado que a transferência de terras é regular e já foi feita em relação ao estado de Roraima. A presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O secretário diz que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Segundo ele, o Brasil é um exemplo de democracia para o continente e se espera que os princípios legais sejam mantidos. e definitivamente os planteos que se formulam é porque necessitamos que o Brasil mantenga essa posição no contexto internacional como fundamento, como referente essencial em temas de legalidade no continente e no mundo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.